E por isso mesmo o concílio trata de passar para dentro da linha canônica os textos que jamais foram admitidos como tais, nem pelos judeus, nem por Jerônimo ou outro tradutor dos textos antes deste tal concílio. E aproximando-se já de nossa época vimos ainda outras deturpações desta velha estrutura que um dia desviou-se de seu propósito ao tentar mesclar o sagrado com o profano, e por não admitir o questionamento de sua autoridade, por não dar ouvidos aos insistentes apelos dos que se esforçaram por tentar trazê-la à consciência e à submissão à verdade bíblica, continua sua marcha de deturpações, o que levou os sérios e comprometidos com a verdade de Deus para fora de seus muros e para dentro do reino de Deus. Ainda em 1854 a Igreja Católica dá mostras de que prossegue em sua sustentação de doutrinas inexistentes à Sagrada Escritura, com a declaração do dogma da Imaculada Conceição, o que segue na linha da mariolatria já adotada desde 431, e nos mostra o quanto o sincretismo pagão penetrou fundo nesta instituição, que ainda em 1870 decreta a infalibilidade do Papa e em 1950 decretaram a ascensão de Maria, como marca definitiva de seu desvio e justificação da necessidade da reforma, mesmo com toda a conjunção social causada. Na imagem, Conselho do Vaticano II. E daremos continuidade após com o capítulo 2, Rachaduras na Catedral, o Engrandecimento e a Queda da Construção Humana. Desde já agradeço pela oportunidade aqui a leitura da pesquisa que realizamos relacionada à reforma protestante, como já havia anunciado, está ligada aos trabalhos que foram realizados na sede do Setor 34 Pinheiros, e também ao Congresso de EBD, onde foi abordado o tema da reforma de uma forma bastante ampla, e com certeza acrescido a pesquisa em muitos livros, será dado aqui o referencial bibliográfico ao final da leitura desse trabalho. Mas vamos dar sequência então. Já abordamos no capítulo 1, desde o início da proclamação do Evangelho, que salva o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, até o engrandecimento, crescimento da igreja, e finalmente a sua institucionalização por meio da adesão de uma figura política relevante, que agora passa a interferir, não de uma forma tão ampla, uma vez que ele também, Constantino, a figura de Constantino, ele não, vamos dizer assim, não pôde ser observado no primeiro momento uma conversão tão profunda. A fé cristã não atingiu de uma forma tão profunda, a ponto dele, de fato, passar por uma conversão que viesse a caracterizá-lo como autêntico cristão desde o princípio. Mas houve sim um favorecimento. Então, Constantino, conforme nos declaram os livros de história, tanto Eusébio de Cesareia, quanto outros historiadores que buscaram em outras fontes, vemos que ele favorece a igreja, quando proclama éditos, protegendo ou, pelo menos, impondo um certo respeito à igreja. Então, temos agora a igreja como uma instituição, não apenas como uma fé seguida por todos os cristãos, fé a qual pagavam até com a própria vida. Não apenas isso, mas agora também uma instituição que goza de poder político e goza de proteção, adivinha desta figura relevante no âmbito da política romana da época. Então, dando sequência, vimos aí já um movimento de sincretismo, pelo qual passa essa igreja agora institucionalizada, algumas alterações que sofrerá, então, na forma de viver a sua fé, na forma de realizar o seu culto, de realizar as suas orações, de proclamar Cristo ao mundo. Então, vemos aí que agora aquela antiga fé pura, aquela antiga fé simples, aquela fé que estava completamente comprometida com aquilo que a Sagrada Escritura declara acerca da verdade, da vivência cristã, ela estará agora sendo invadida, ela estará agora sendo misturada com algumas práticas que são estranhas ao Evangelho, são estranhas à orientação do Senhor Jesus Cristo. E é isso que enunciamos na leitura que fizemos do primeiro capítulo, ao final do primeiro capítulo. E agora adentramos ao segundo capítulo falando acerca do crescimento desta instituição, o fortalecimento desta instituição, e infelizmente também a sua degradação. até quando veremos se levantarem grandes pré-reformadores, que darão já início a este movimento de tentativa de reforma, dentro mesmo da instituição, até que, por fim, não mais se sustenta essa tentativa, e há o grande racha, a grande visão, que vai resultar na grande reforma. surgindo, então, uma igreja reformada que busca, novamente, estabelecer a Bíblia Sagrada, estabelecer a Palavra de Deus, estabelecer a Verdade de Deus como centro, estabelecer a Verdade de Deus como a linha diretriz, a linha condutora da sua ação, da sua forma de culto, da sua maneira de pensar, não os concílios e sim a Bíblia Sagrada. Ok? Então, vamos caminhando aqui, vendo o crescimento, a expansão, o engrandecimento desta instituição, até que, por fim, chegaremos no próximo capítulo a falar acerca daqueles que lutaram pelo retorno à base da Sagrada Escritura. Então, vejamos aí, capítulo 2, O livro A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus, professor José Edmilson Júnior Não mais apenas uma fé, mas sim uma poderosa organização política e imperial. A Igreja Católica Apostólica Romana agora está no centro da história, detentora das tradições construídas ao longo de mais de 300 anos de combate pela fé e agora alçada ao posto de representante legal do poder imperial a ela associada na pessoa de Constantino. Não ainda um cristão, mas com certeza um pagão a ela associado por interesses mútuos. E esse caminho de ascensão no poder temporal e declínio no poder espiritual começa sua senda em 325 da Era Cristã no Grande Conselho de Nicéia, quando problemas dogmáticos são debatidos e resolvidos com o patrocínio do monarca e a decisão é manuscrita e efetivamente posta em vigor por meio da autoridade de seu selo. Já temos aí uma séria, uma declarada associação entre a Igreja e o braço do Estado Romano na pessoa de Constantino. Não estamos endossando com isso a postura de certos movimentos hereges que querem atribuir a presença deste braço político na Igreja uma interferência maior do que a que efetivamente teve conforme declarado pelos historiadores. Então, por exemplo, Constantino não interfere na questão bíblica, canônica, uma vez que a esta época o cânon, a Bíblia Sagrada, já tinha ampla circulação. Ainda não falamos numa organização total acerca dos livros da Bíblia. Então, uma Bíblia organizada em 66 livros, como temos na atualidade. Toda uma coleção de livros. Mas os livros já estavam todos escritos e já tinham ampla circulação e aceitação entre as igrejas. O que haverá apenas o que apenas está acontecendo, o processo que está se dando é o processo de organização deste cânon. quando teremos o fechamento deste cânon. E já temos aí na pessoa de João Piresóstomo uma declaração bastante explícita acerca da formação do fechamento deste cânon com todos os livros que são entendidos como, de fato, livros sagrados, revelados, livros Teopnews, inspirados por Deus, componentes do cânon. Ok? Então, todos os livros já estão circulando, já estão escritos. apenas haverá, então, uma organização. Nisso, não podemos observar de forma alguma a interferência de Constantino nesse processo, mas sim numa questão de favorecimento político, como já dissemos no capítulo anterior, muito benéfico em alguns sentidos, uma vez que cessou a perseguição. Todavia, em alguns momentos, em algumas situações, haverão malefícios, uma vez que haverá um movimento sincretista da Igreja. Mas o Império Romano não é mais o mesmo. Com certeza, é um movimento índio. Não é mais o mesmo-tahy. 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 Obrigado.